Hoje vamos tratar da teoria geral das provas do processo civil. As provas são produzidas pelas partes que servem para demonstrar que determinado fato ocorreu ou não, e assim auxiliar o juiz em sua decisão. Uma vez produzida a prova, ela passa a fazer parte do processo, ou seja, na hora de decidir, não importa para o juiz se quem produziu a prova foi o autor ou o réu, ele irá julgar livremente. As provas têm como base os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça. Esse é o instante jurídico, e agora vamos provar que este é o canal que passa o conteúdo de maneira fácil, rápida e objetiva. Então não deixe de comentar, eu vou passar. Para que servem as provas? Em regra, as partes devem provar a ocorrência ou não dos fatos alegados. E o direito precisa ser provado? Como o juiz conhece o direito, ele não precisa receber comprovação da existência da lei, mas se a parte alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consecutinário, o juiz poderá determinar que ela prove a vigência e o teor da norma. Voltando aos fatos, existem fatos que não precisam de provas? Sim, são eles. Os fatos notórios, os fatos alegados por uma das partes e a outra parte confessa que ocorreu, os fatos admitidos no processo como incontroverso, e os fatos que tenham presunção legal de existência ou de veracidade. Calma, já vou explicar cada um deles. Os fatos notórios são aqueles de conhecimento geral. Por exemplo, todos sabem que o trânsito na cidade de São Paulo é extremamente caótico, e que nos dias de muita chuva isso piora ainda mais. Então, se esse fato for importante para o processo, como ele é notório, a parte que o alegar não precisará prová-lo. Agora, vamos aos fatos confessados pela parte contrária. Ora, aqui é óbvio. Se o réu confessar que os fatos alegados pelo autor realmente ocorreram, não haverá necessidade de comprovação. Outros fatos que não precisam ser provados são os incontroversos. Lembrando que cabe ao autor contar toda a sua versão na petição inicial, e ao réu colocar a sua história na contestação. Se o réu não se defende de um fato, ele se torna incontroverso. Aquilo que não foi impugnado é considerado verdadeiro. E, por fim, temos os fatos que gozam de presunção legal de existência ou de veracidade. Como, por exemplo, os atos praticados pela administração pública, até prova em contrário produzida pela outra parte, serão considerados válidos e verdadeiros. Quanto ao momento de pedir a produção da prova, serão dois. Para o autor na petição inicial, e para o réu na contestação. E o juiz irá decidir pela produção ou não da prova no saneamento do processo, que é o ato judicial em que se organiza o processo para que ele caminhe em direção à sentença. Como o objetivo do processo é a solução mais justa possível, é imprescindível que se busque a verdade real. Assim, o juiz pode negar a produção de provas quando elas forem desnecessárias, bem como pode determinar de ofício a produção das provas que ele julgar necessárias. Vamos pensar um pouco. Mas antes de continuarmos, se você gostou do que aprendeu até aqui, ajude o canal a crescer. Inscreva-se e comente. Eu vou passar. Voltando. Imagine que Fula Nilson entra com uma ação contra Luiz, cobrando o pagamento de um cheque. O grande problema é que o Luiz não passou esse cheque e a assinatura é falsa. Porém, o advogado de Luiz não pede a produção de provas e simplesmente nega os fatos alegados por Fula Nilson. Como o processo busca a verdade real, o juiz poderá determinar de ofício a realização de prova na modalidade perícia grafotécnica, que é indicada para analisar letras e assinaturas. E assim teremos a comprovação de que a assinatura do cheque é falsa e que os pedidos de Fula Nilson são improcedentes. Quanto ao dever de provar, cabe ao autor na petição inicial alegar as provas constitutivas do seu direito, ou seja, ele deverá demonstrar que possui provas que servirão para que o juiz julgue o processo de forma favorável para ele. Por outro lado, caberá ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a fim de obter uma sentença de improcedência daqueles pedidos formulados na petição inicial. Como vimos, o ônus da prova cabe a quem alega, mas poderá ocorrer a inversão deste ônus, seja por convenção das partes ou por decisão judicial. Caso a inversão do ônus da prova ocorra por decisão judicial, estaremos diante da chamada teoria dinâmica do ônus da prova, onde o juiz, ao observar que a parte contrária é quem tem a melhor condição de produzir a prova, determinará que cabe a elas comprovações. Lembrando que, se a parte não concordar, poderá recorrer dessa decisão. Nossa aula sobre provas terminou. Para não perder as próximas e provar que está comprometido por seus objetivos, inscreva-se no canal e não deixe de dizer a frase que nos guia, então comente com letras garrafais. Eu vou passar! Um grande abraço e bons estudos! Um grande abraço e bons estudos! Um grande abraço e bons estudos!